Não, é o negócio seguinte, como vocês... Como você já deve desconfiar, Emílio, você tá no paredão. Isso era óbvio, eu sabia. É, vocês estão jogando de uma forma que todo mundo já meio que antecipa o resultado das votações. Não tem novidade nenhuma aqui, paredão, pra gente, mas... Pra nós ainda tem alguma novidade, ainda bem, né? Agora, então, como hoje é um domingo especial, domingo de carnaval, a gente tá com a programação um pouco diferente. Vamos aproveitar agora, Emílio e Viviane, ladies first, primeiras damas. Vocês vão ter 30 segundos dentro do confessionário pra falar com o público por que que vocês devem permanecer no jogo. Viviane, primeiro, por favor. 30 segundos lá, tá? Tá. Pode... pode começar. Bom, gente, desde que eu entrei nesse programa, o desejo maior do meu coração é conquistar todos os brasileiros, todo o coração dele. O carinho, o respeito. Mesmo que eu não leve os 500 mil reais até o final, eu vou estar levando pra casa um presentão, que é o carinho de todos vocês, porque esse carinho, o dinheiro, nenhum no mundo vai comprar. E eu tô precisando muito da ajuda de vocês. Me ajudem a ficar aqui, por favor, que isso aqui pra mim é um sonho, eu quero continuar nesse sonho. Ok. Me ajudem. 30 segundos, bem usados. Valeu, Vivi. Emílio Zagaia, que foi... você estreou o paredão, né? Foi o primeiro, né? Primeiro paredão. Eu tava falando aqui, se eu fosse precioso, tinha que trocar essa camisa, que eu tava com ela quando eu rodei. Opa! Vamos lá, 30 segundos. Zerou. Atenção. Vai. Pode ir, Emílio. Eu acho que aqui dentro dessa casa, nós éramos 14 jogadores, hoje somos 7, e alguns aqui não aceitam o rótulo de jogador, mas tá todo mundo jogando, e todo mundo aqui tem a sua tática de jogo. A minha é explícita, eu falo pra todo mundo o que eu penso, e gostaria de ficar, porque não acredito mesmo que seja na hora de eu sair. Não cheguei até agora aqui, pra sair agora. E aproveitando que é carnaval, tem um sanguinha do seu Jorge que fala, eu não quero sair, hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir, eu não vou pro Teca, não vou pro lugar nenhum, vou ficar aqui. Se Deus quiser, conto que eu voto de todo mundo. Infelizmente, eu tenho uma sapuca aí, pra mim, né? Mas vamos aí. Ok, Emílio, valeu. Desculpa te encortar, mas passou os 30. Valeu.